O meu Deus interior, saúda o seu Deus interior, muita luz aí na vida de vocês. Vamos falar agora sobre um problema que muita gente tem. Mulheres, homens e principalmente crianças, que é fazer xixi demais ou fazer xixi na cama. Bom, gente, é claro que se você toma bastante líquido, você vai várias vezes ao banheiro. É óbvio, né? Porém, tem gente que mesmo bebendo pouco, vai várias vezes ao banheiro. Principalmente à noite, o que não é muito normal. E à noite, uma vez, até se você não bebeu muito líquido, tudo bem. Mas se você vai mais que isso, não é muito normal. Se a criança faz muito xixi na cama, também não é normal. Às vezes, tem adultos que continuam fazendo xixi na cama. Eu conheço. E o que será isso? Vamos falar das causas psicológicas agora. Bom, a descrição dos livros estão sempre no final do vídeo, porque eu não invento. São tudo pesquisados. Alguns livros, na verdade. É uma ciência muito antiga, da psicologia e medicina chinesa, japonesa e indiana. Então, são estudos psicológicos. São sempre pesquisados, não é nada inventado. Quem quiser pode acompanhar. E no outro vídeo que eu fiz, tem métodos psicológicos e espirituais de cura. Então, vocês podem procurar na internet. Neste vídeo, eu vou dar apenas algumas dicas. Neste outro vídeo que eu estou falando, eu dou todos os métodos para você se curar. Não só dessa doença, mas de outras. As pessoas falam algumas vezes para mim, Joselma, tem doenças que não tem cura. Não. Tem doença, tem pessoas incuráveis. É diferente. A maioria das pessoas são suicidas involuntários. O que é isso? Vai assistir nosso lado de André Luiz. O que é suicídio involuntário? Então, os suicidas involuntários, eles não estão preocupados com o que vão comer. Na verdade, eles não se preocupam com o corpo físico. Então, come o que querem, faz o que querem. E aí, falam o quê? Vai, vou morrer de qualquer jeito. Gente, a questão é, não é você morrer. Todo mundo vai morrer. Todo homem morre, mas nem todo homem vive. Porque uma pessoa que vegeta em cima de uma cama, que vive constantemente indo e indo para o hospital, para o médico, não vive, né? Vegeta. Então, a questão, como eu já falei, não é você morrer. Todo homem morre, mas nem todo homem vive. Porque viver doente não é vida. E o que significa este problema? Então, se a criança está fazendo xixi na cama, ou se a pessoa está indo constantemente ao banheiro para urinar, para fazer xixi. Significa que o seu corpo está chorando, que você está muito triste, que você carrega muitas máculas, muitas dores, muita tristeza dentro de você. Inclusive, pode ter aí problemas também de entupimento aí no canal. Então, o seu olho pode estar constantemente irritado, com o canal de lágrimas entupido. E aí, você tem dificuldade de chorar. Você guarda muita mágoa. Já chorou bastante também, pode ter que ser isso. Já chorou bastante. Mas guarda muita mágoa. O corpo sabe que você não está feliz. Ou que você guardou muita coisa. E que está presa aí dentro. Que não quer sair. Bom, eu vou contar aqui uma história de uma pessoa que eu conheço, de uma amiga. Então, assim, ela vai várias vezes ao banheiro durante a noite. Isso é constante. Que beba líquido, que não beba, vai ao banheiro. E se beber, aí sim, que passa a noite acordada. Aí, ela descobriu que, além disso, quando o marido chega muito próximo dela, basta tocar, aí ela já acorda e vai ao banheiro. Quando ela não dorme com o marido, às vezes os filhos, como são pequenos, vai até a cama dela. Ah, mamãe, posso dormir? Ou então, estão com medo, algum tipo de coisa. Aí, o marido ou sai da cama, né? Porque não vai caber todo mundo. O que acontece? Ela descobriu que não vai à noite ao banheiro. Quando ela dorme com os filhos. Só quando ela dorme com o marido. Basta ele encostar, ela já vai ao banheiro. Já dá vontade de fazer xixi. E eu perguntando, né? O que aconteceu? Assim, vários traumas que ela passou, todo mundo passa problemas, né? Ela ama o marido. Porém, tem muitas coisas guardadas ali. Muitas vezes também. Faz sexo sem querer. Ela se sente, o que? É... Tolhida ali. Se sente obrigada a fazer uma coisa que não quer no momento. Homem tem essas necessidades, né? De sexo. Mulher, nem tanto. Mas, pra satisfazer o marido, eu tava fazendo o que fazer. E aí, descobriu realmente que basta ele encostar nela. Então, até dormem agarradinhos no frio. Mas, no calor, basta encostar e a pessoa sente vontade de ir ao banheiro. Ela percebeu também que, quando dorme fora de casa, por motivos de viagens, também não sente vontade de ir ao banheiro. Mas, enquanto está com o marido, ela tem. E, realmente, é uma tristeza profunda. É... Essa tristeza, né? De dentro dela. É esse problema. Já que ela ama tanto, assim, o marido. E, no outro vídeo, como eu já falei, tem, né? Um vídeo, métodos psicológicos e espirituais de cura que eu fiz. No caso de crianças, é... Eu fiz um outro vídeo. Aí, a mãe até mandou, falou assim, mas eu tô muito bem com o meu marido. E a minha filha faz sempre xixi na cama. E o que que acontece? Ela guarda mágoa de alguma coisa. É bem provável. Bom, tem um caso de uma família que eu conheço, onde a mãe tem quatro filhas. Três do primeiro casamento. E foi uma vida muito difícil. Ela, inclusive, desenvolveu um ódio muito grande por esse ex-marido, que acabou lhe causando um câncer no útero. Ela odiava. Bastava falar nele, falou, eu odeio aquele homem, porque tudo que eu passei, eu morro, mas não perdoo. Olha isso. Ela foi muito judiada mesmo. E, inclusive, tirou várias vezes o marido de cima das filhas, onde ele tentava matar as crianças. Pra você ver. E a mais velha, né, que foi realmente, provavelmente, a que mais sentiu por, né, ou já ter um pouco de noção das coisas que aconteciam, foi a que mais sofreu. Ela tem hoje quase 30 anos e ainda faz xixi na cama. Eu já falei pra mãe, é mágoa, é lágrimas retidas. Ela não consegue chorar, então, ela põe por baixo. É difícil pra ela, né? A mãe já se casou com outra pessoa, que criou, inclusive, muito bem elas, mas a mágoa do pai continua. Principalmente porque a mãe, inclusive, falava, né, eu morro, mas não perdoo. Porque eu tive que tirar ele várias vezes em cima das crianças. Chegava bêbado e, além de judiar da mãe, ia judiar das crianças. Tem um outro caso, né, de uma pessoa que também falou que o que que aconteceu? Fazia constantemente xixi na cama. Não tinha problemas, assim, com os pais, pelo menos aparentemente na infância. E fez regressão, descobriu-se que numa outra vida ela tinha morrido afogada e tinha pavor, assim, de água. E esse sentimento guardado foi tão grande que ela... Este medo de água, não sei. Ela fazia constantemente xixi na cama. Quando ela descobriu que numa outra vida ela tinha morrido afogada, ela parou de fazer. Então, tudo é questão da mente. Pra você ver, tem muita gente que não acredita em reencarnação, esse tipo de coisa. Então, observe, porque principalmente na infância é onde se desenvolve, né, todos os nossos sentidos. As nossas... O nosso caráter está se formando, a nossa personalidade, tudo isso. Os nossos valores e vem da onde? Primeiramente dos nossos pais ou das pessoas que nos criam, né, porque pai não é só quem teve, mas quem cria, né. Então, essas pessoas nos passam tudo isso. E depois nós vamos aprender com os amigos, com a sociedade, na escola. Mas, o que nos choca, o que nos traz mais transtornos e problemas psicológicos são realmente o convívio familiar, que é onde é formada toda a nossa base estrutural. Então, se ela está desestruturada, pais que judiam, pais ausentes, mães, né, sei lá, totalmente desestruturada psicologicamente, hoje em dia também nós temos um outro problema, que é, como é moderno agora ficar, eu acho, ficar até no casamento. Então, as pessoas, elas não têm mais a paciência de aguentar o companheiro, de ver no outro que ele também é perfeito e dar oportunidade de aprender, inclusive, com ele. Então, uma pessoa chega a 10, 20, 30 anos de casamento, eu faço 25 anos esse ano, não foi fácil, gente, não é, não é. É maravilhoso, sim, o casamento, mas é difícil, porque as pessoas são diferentes. Mas ninguém aceita as diferenças e estes conflitos, atritos, onde é que vai refletir na mente das crianças. Infelizmente, não há faculdade para pais, não há faculdade para maridos e esposas e a gente erra muito. E como as pessoas ficam trocando constantemente de parceiros, né, tem gente que é, inclusive, profissional, que eu vou fazer um outro vídeo, né, as mães profissionais, as pensionistas profissionais, elas trocam um filho de cada um só para ganhar pensão, só para ganhar dinheiro. Conheço, fazem isso propositalmente, não trabalham, só tem filhos de um de cada pai e fica em casa. Então, voltando ao assunto, aí, não são todas, gente, toda regra tem exceção, às vezes, realmente, a pessoa erra, quem não erra nessa vida? Eu, a intenção de todo mundo é o quê? Eu quero acertar. Este parceiro, este companheiro está judiando, me maltratando, eu não sou obrigada a conviver. Aí, parte para outro. Mas, como, às vezes, o problema está na sua mente, a sua mente só mudou, né, de casa o problema. Aí, arranja outro que faz pior. E aí, vai arranjar outro, arranja outro, conheço gente assim também. Quem sofre? Os filhos, porque não tem a presença masculina, não tem uma presença firme, masculina, que represente realmente o pai, e sim, pessoas que passam. Aí, o que a criança vai ter? a noção de que casamento não é bom, que pai não é bom, porque a figura masculina, minha mãe está sempre trocando, então, isso não é legal. Tudo isso vai influenciar na mente das crianças e o que acontece? tristeza, mágoa, ah, mas não é este o problema. Se o seu filho, se a sua vida é perfeita, o que é muito difícil alguém ter hoje em dia, você pode ter uma vida maravilhosa sim, mas deve ter um atrito ou outro, porque casamento é isso, né? Ninguém se entende 100%. Seria ótimo, seria maravilhoso, mas 100% ninguém se entende. Sempre tem aqueles atritos. E aí, a criança tem a tristeza, mágoa, guardada, às vezes rejeição. Não era a hora de eu ter essa criança. Acabei de ser promovido no emprego, eu ainda queria casar, eu ainda queria estudar, eu ainda queria isso. Só esse fato de você rejeitar enquanto ela está no útero, já gravou no subconsciente dela. Isso pode causar depois esse problema de tristeza, mágoa. A tristeza, mágoa, rancores, ela vai se manifestar diferentemente em cada pessoa, cada ser humano vai desenvolver uma doença diferente, porque o seu corpo é diferente. Ela vai acontecer naquele órgão que pra ela faz mais sentido e que pra ela é mais frágil, digamos assim, mas está mostrando isso, eu estou triste, eu quero chorar e não estou conseguindo. Então, eu vou derramar minha lágrima através da minha urina. Se você está passando por este problema e você é mulher, analise-se, veja se realmente não tem uma tristeza guardada aí. Pode ser que não seja com o marido, pode ser que seja com o filho, com os pais, pode ser que você nem seja casada, então pode ser um problema que se arraste com os pais ou com qualquer outra pessoa às vezes da família. Tem gente que sofre abusos sexuais, tanto problema na infância que fica tudo guardado ali dentro. Tem gente que pode simplesmente desenvolver essa bexiga solta que toda hora está urinando. Tem gente que desenvolve lúpus, dores aí no corpo inteiro. Então, a tristeza, como eu já falei, vai desenvolver de pessoa para pessoa em determinados órgãos de acordo com a pessoa. E, na criança, a mesma coisa. Você pode usar os métodos psicológicos, espirituais de cura também com a criança, elogiando, ver onde foi realmente, tentando descobrir o que aconteceu para a criança estar fazendo xixi na cama toda hora, né? Tente descobrir o que seu filho tem. O que que causou isso? Se você ver que a criança está com esse problema, você pode procurar. Se você não conseguir, né, fazer os métodos espirituais de cura nela, métodos psicológicos e espirituais, peça ajuda, então, ao psicólogo, ao psicoterapeuta, para que ajude aí, com certeza, o seu filho vai melhorar. Todos nós temos problemas nessa vida e estamos aqui para aprender. Gente, realmente, não é fácil lidar com os seres humanos, todos nós estamos aqui para aprendermos, mas Jesus falou, conhece a verdade, a verdade vos libertará. Quando eu conheço o meu problema, quando eu sei o que eu estou sentindo, eu posso melhorar o que? O meu comportamento, as minhas ações. Então, primeiramente, eu tenho que aprender a me amar, a me respeitar, para que as outras pessoas façam isso. se você está passando por algum tipo, né, de tortura, de abuso, ah, sei lá, tem N motivos aí para você estar sofrendo e está com esse problema, analise e veja que você tem o direito de ser feliz como qualquer ser humano. Então, parem de chorar, principalmente pelo lugar errado. Se quer chorar, que chore realmente pelos olhos. Siga em frente, siga seu caminho, pare de sofrer, resolva esses conflitos internos, este problema. Se ainda está interno, é porque externamente, talvez ainda esteja acontecendo. Vamos resolver isso aí ou simplesmente por algo da infância, vamos resolver isso aí também no outro vídeo, vocês podem assistir. Não deixem isso se agravar, né, porque pode se tornar em outra doença. Uma doença arrasta sempre outra, um problema sempre arrasta outro. Acredite que você é filho de Deus, que você sim merece amor, merece ser feliz. Então, muita luz aí na vida de vocês. Dá um like aí se você gostou, compartilhe, curta a minha página no Facebook, Josilma Salviano. Inscreva-se no canal, quem não se inscreveu ainda, compartilhe aí nos comentários, se você quer um outro vídeo que fale sobre algum outro tipo de doença, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo! E aí,